Antes de voltar a trabalhar e começar a gravar os novos filmes, João Guilherme e Larissa Manoela viajaram para Orlando, nos Estados Unidos. Eles vão ficar um tempinho de férias lá. Larissa postou, olha só, a partir do descanso merecido, Go USA! Estados Unidos, o João também postou a foto aí no corredor do avião, tá vendo? E na legenda, apenas algo como, e aqui vamos nós, tem Snap da Lari, olha só. Aqui meu parceiro de viagem, do meu lado, né? E tem essa poltrona aqui também, galera. Oi, gente! Bom dia! Nesse friozinho de São Paulo, vamos para Orlando para curtir. Olá, queridos, tudo bem? Agora sim, ó, já aqui no paraíso. Ai, meu Deus, como eu adoro isso. Olha a pita nessa coisa. Orlando! Ei, você tá em viajar? Oiê, tudo bom? Ó, você acha que a gente fica sem fazer academia? Com Pietra todo dia, ó. Tá no avião. Que lindão, hein? Pietro, coisa linda. Sabe Nova York? Não, não, MT View é longe. É em Nova York. Ei, Pietro. Ei, você vai viajar? Coisa linda. Você é lindo. A Larissa também postou outros vídeos aí de preparação para a viagem e ela fazendo aquele aparelhinho que ela usa nos shows para retorno de som, olha só. Gente, olha só quem eu estou recebendo aqui na minha casa hoje. Minha médica que veio trazer atestados para eu viajar. Só que daí vem duas malinhas juntas. E aí eu fiquei super emocionada porque além dos atestados, ela veio cuidar de mim porque eu estava com a gargantinha ruim, né? E eu estava meio resfriadinha. E aproveitou para trazer essa homenagem para mim, esse bolo. Vocês não estão vendo, mas na verdade eu estou aqui. Eles quiseram retribuir esse carinho porque quando eles foram para Los Angeles eu fiz um bolo mega produzido, uma festa para eles. Gente, estou tirando o molde do meu ear, o fone que eu uso nos shows para ter retorno. E olha só que diferente que é. Agora o outro molde. Olha isso, que Deus. E tem que ficar com a bola na boca. Olha, meu molde, gente. Que demais. Bom, a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Tira a molde do ouvido para fazer o fone e também separa os looks para a viagem. E olha, está tudo aqui em cima da minha cama. Tem vários looks. Tem Fanny Bailarissa Manoela, tem Miss Teen Bailarissa Manoela, Tewin. E tem também biquínis maravilhosos para usar lá, né? Companhia do Broto, Bailarissa Manoela. Então eu separei tudo aqui, os looks que eu vou usar lá em Orlando na minha viagem. E lógico que eu só vou mostrar a produção lá, né? Surpresinha. E aí no meio de tudo isso que eu deixei aqui, que só eu entendo na minha cama, eu achei essa cartinha linda que a Tewin me mandou. Olha que amor. Muito obrigada pelo carinho, equipe Tewin. Vou usar vários looks lá na Disney. Vou usar também Fanny, vou usar Miss Teen. Enfim, são muitos looks. Tem biquíni, tem um monte de coisa. E chegando lá, mostro tudo para vocês. Look do dia a dia. Nessa loucura de viagem, olha só o que ainda está aqui. O que minha dinda preparou para mim no dia do lançamento. Ferrovia Bailarissa Manoela 6M. Olha só, gente. Preparando a mala aqui agora. Separando por dia. Troca de roupa. Está escrito sapato, mas na verdade tem roupa aqui dentro. Aqui tem lancherri. E aqui tem mais roupa. Depois eu vou separar o sapato, produto de beleza. Eu ganhei todos esses saquinhos. Ganhei de aniversário de 15 anos do meu querido amigo. E agora reeleito o prefeito, César Silvestre. Que é o prefeito lá de Guarapuava, minha cidade natal.